A IO é um marketplace de peer-to-peer lending, adequadas normas do Sistema Financeiro Nacional e do Banco Central. Então nós unimos micro e pequenas empresas que necessitam de empréstimos de crédito com investidores que queiram emprestar para essas empresas e com isso ter uma rentabilidade maior do que os investimentos tradicionais que existem no mercado financeiro. 60% da micro e pequenas empresas gostariam de tomar um empréstimo se ele fosse rápido e barato. O mercado de crédito livre para micro, pequenas e médias empresas movimenta mais de 400 bilhões de reais. Nós trabalhamos muito com inteligência artificial, machine learning e toda a parte de data analytics. E aí junto a isso a gente trabalha a parte de social score, trazendo obviamente as informações tradicionais do mercado junto a esse novo modelo. E a gente traz tudo isso para o usuário, para que ele tenha de uma forma rápida e clara, com taxas claras para ele, de como vai ser o empréstimo dele. E para o investidor fica muito claro como ele vai utilizar tudo isso. Música A Casa do Crédito é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central, já temos 14 anos no mercado. É uma instituição dedicada ao micro e pequeno empresário, sempre voltada a atividades que geram e produzem riqueza para a sociedade. Nós vamos ser os responsáveis por formalizar, por dar credibilidade, por trazer uma regulamentação ou adequar as operações da I.O. ao mercado regulado do Brasil. O Grupo Gai é um grupo de empresas, principalmente no mercado financeiro. É uma plataforma líder de securitização, onde a gente já emitiu mais de 13 bilhões de reais nesses últimos 8 anos. Esse processo de mentoria com a I.O. é muito bacana, porque a gente traz esse conhecimento que a gente adquiriu nesses últimos 8 anos de mercado financeiro para uma startup, uma fintech, que a gente acredita muito num setor que tem muito potencial para crescer. Fintechs estão literalmente bombando no mercado nesse momento. Então, a gente tem muita empresa e tem muita empresa, na verdade, que a gente vai separar o joio do trigo, como se já acontecesse em diversos outros setores. O que vai fazer a diferença é a equipe que conhece ou não conhece, na verdade, desse setor. A I.O. acredita que uma economia colaborativa e sustentável traz benefícios para os dois lados. Se você também acredita, vem com a gente! Legenda Adriana Zanotto